Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog e do canal, hoje com um vídeo especial, tá bom? Um vídeo em homenagem a uma pessoa desconhecida. Isso mesmo! Bom, mas antes eu gostaria de lembrar-vos que, antigamente, existiam dois, na época principalmente do Brasil Império, Existiam dois tipos de funções, vamos dizer assim, religiosas Óbvio que hoje nós não podemos criticar, pois era algo comum na época, né? Hoje já mais um conhecimento espiritual mais avançado Entendemos que eram práticas sem uma função espiritual concreta, né? Que eram as funções das rezadeiras e das choradeiras Não sabe o que que é? Pequeno e pequena gafanhota Pois bem, antigamente, principalmente na época do Brasil Império, né? Existiam essas duas profissões, entre aspas, religiosas As pessoas mais abastadas, ou seja, as pessoas que tinham mais condições financeiras Pagavam mulheres que iam à igreja a ficar o dia inteiro rezando Mas sim, rezando em nome da pessoa que pagou para que elas fossem rezar Por exemplo, poderia pagar hoje, tipo, 50 reais por pessoa 10 pessoas, 500 reais E essa pessoa passaria das 8 da manhã até 1 da tarde Rezando para Deus em seu nome Sim, por incrível que pareça, isso era muito normal A questão que eu pergunto para vocês é O valor espiritual dessas preces E se essas preces com os pedidos de quem pagou para fazer a oração Se esses pedidos chegavam ao céu? Pensemos A outra profissão também era a da choradeira Isso mesmo, nos velórios as pessoas desencarnavam, faleciam E pagava-se pessoas para irem chorar no velório Exatamente, por incrível que pareça Como eu disse, eram outras épocas, né? E dentro do pagamento constava o choro copioso Como se ali fosse o ente mais querido e amado do mundo Tivesse falecido Mas As choradeiras profissionais Nunca tinham visto a criatura na sua vida Pergunto O choro, as lágrimas e as lamentações Chegariam aos céus aonde estavam? Ou lá embaixo? O falecido ou a falecida? Pois bem, isso são coisas do passado Mas Deus nos deu a possibilidade de rezarmos De orarmos Emanarmos energias através do pensamento Ou da oração Da prece, da irradiação Qual força tem a oração de um pai ou de uma mãe Rezando, orando para o seu filho? Arrebentam as portas dos céus Com certeza Qual força energética tem a oração feita com amor e carinho Para o ente querido Para o amigo ou amiga querida Para aquele querido amigo ou amiga que se encontra doente E é feita de coração Em casa mesmo Não precisa de templos, igrejas, centros Aquela feita do fundo do coração Que chegue no mais alto dos céus Sim, chega com certeza absoluta Pois a importância da oração Não são as palavras em si E sim o som que reverbera Do nosso coração Dito isso Farei uma prece, uma oração Uma irradiação Uma evocação Ao clã do cigano Igor Para uma pessoa desconhecida Sim, eu não a conheço Não sei se é homem Se é mulher Branco, se é preto Se é alto, se é baixo Não sei quem é a pessoa Essa pessoa Ela se encontra nesse exato momento Em um país muito longe daqui Um país conhecido como Luxemburgo E essa oração Eu farei para você Que está aí Sim, é um dos nossos seguidores Ou seguidoras Por isso que eu Eu só sei o país Então eu farei essa oração Em sua homenagem Isso mesmo Não sei seu nome Não sei quem tu és Não sei como vives Não sei do que se alimenta Não sei o que toma no café da manhã Não sei se olha o nosso canal E o blog Ou pelo celular Ou pelo computador Não sei Mas o que eu sei É que eu vou te enviar agora Uma prece em agradecimento Nós dois sabemos O agradecimento E essa prece, sim É do fundo do meu coração É com gratidão Com emoção Com toda a energia positiva possível emanada Farei esta prece Através da evocação Principalmente relacionado ao meu povo cigano Que por coincidência Hoje nós teremos a consulta de cartas ciganas E foram os escolhidos Na verdade Eles se escolheram Participar da nossa Irradiação Vamos dizer assim Energética do povo cigano Lembrando que eles estão aqui Principalmente também Trazendo toda a nossa Egrégora espiritual Por trás Meus orixás Pai Ossã e Mãe Oxum Pai Bará Meu caboclo Pai Olu da Lua Pai Joaquim Meu preto velho Exumarabô Pombagira da Praia A sua falange Todo espiritual Cigano Igor E o seu clã cigano Ou seja Essa evocação será Para todos os meus guias espirituais Que seguem o blog E o canal E a minha vida espiritual Faço essa evocação energética Esta oração Essa prece Em sua homenagem Se mesmo lhe conhecer Sabendo-se Que és você mesmo Que está vendo este vídeo Peço então A sua conexão Com nossos guias aqui espirituais Principalmente no Cigano Igor E receba essa prece Que eu te envio Com muito amor no coração E gratidão A partir deste momento Peço e rogo Ao clã de Cigano Igor Cigano Pablo Cigano Natan Cigana Sarita Cigana Rosita Cigana Nissan Cigana Sete Saias Cigano Pablo Cigano Natan O nosso querido Cigano Pirata Também que faz parte Do nosso clã Junto com a Cigana Esmeralda Que possam lhes trazer Neste exato momento Aí no seu lar Muita abertura de caminho Muitas uniões A uniões fraternais Comerciais Amorosas Uma multiplicação De alegria De saúde De dinheiro De amor De gratidão E que principalmente O seu caminho espiritual Possa Ser iluminado Por toda uma Egrégora de luz De paz E harmonia E que no seu caminho Evolutivo Possa contar Conosco Nós aqui do blog Do canal Entidades Ciganas Da Umbanda Comigo Emerson Jossain Editor do blog Do canal E dos nossos guias espirituais Pois sem eles Não haveria Esse canal E esse blog E que eles possam Iluminar E agradecer As bênçãos Enviadas E as bênçãos Que nós podemos Lhe enviar Com a mais profunda Gratidão Pode ter certeza Absoluta É essa prece De gratidão 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 E gratidão Um abraço Para Luxemburgo E Emerson Jossain Editor do blog Do canal Entidades Ciganas Da Umbanda E para essa Pessoa Especial Um abraço A todos E até O próximo vídeo